O meu marido é do Benfica Por isso tenho a relia, se o bem fica perto fica Sacado para oito dias, chega a deixar de comer Mas que culpa tenho eu, não pode ouvir dizer Que o Benfica é que perdeu, temos sempre discussões Andamos sempre ao lado, porque eu gosto dos leões E ele é desencarnado, os leões afeição tenho Nele causa sofrimento, ele é Benfica ferranho E o leão a cem por cento, se haja o entre os dois rivais Quer chuva, quer faça só, para o arreliar mais Forrou ele ao futebol O pedido fosse o leão, diz que leão não quer ser É teimoso e diz que não, que é Benfica até morrer O pedido fosse o leão, diz que leão não quer ser É teimoso e diz que não, que é Benfica até morrer